Não esquece aí de se inscrever no canal do Jay Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jay Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha o azul, piscina, da cor da aquarela, deitado lá na praia, abrisado pensando nela. A lágrima rolava, meu coração batia, eu já tava pensando no hit da melodia. Então cê para e pensa, então cê para e pensa, fechado num 10 a 10, com a morena, dona e creque. Então cê para e pensa, então cê para e pensa, fechado num 10 a 10, com a morena, dona e creque. Deitado na praia, vendo tudo passar, e eu em silêncio, ouvindo o barulho do mar. Olha essa ela olhando pra mim, com um sorriso encantador, aquele olho azul, piscina que só de olhar pra mim já brilhou. É tipo a estrela, cadê? Tique, esteole não vê, ela deitando, entra na minha mente só pra mim. Fica com você, então para e pensa, então para e pensa, eu tô fechado com ela, na tristeza e na doença. Então cê para e pensa, então cê para e pensa, eu tô fechado com ela, com a morena, dona e creque. Olho azul, piscina da cor da aquarela, deitado lá na praia, brisado pensando nela. Então cê para e pensa, então cê para e pensa, fechado num 10 a 10, com a morena, dona e creque. Então cê para e pensa, deitado na praia, vendo tudo passar, e eu em silêncio, ouvindo o barulho do mar. Olha essa ela olhando pra mim, com um sorriso encantador, aquele olho azul, piscina que só de olhar pra mim já brilhou. Fica com você, então para e pensa, então para e pensa, eu tô fechado com ela, na tristeza e na doença. Então cê para e pensa, então cê para e pensa, eu tô fechado com ela, com a morena, dona e creque. PJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. PJ Ruivo é o fenômeno, piscina da cor da aquarela, deitado lá na praia, brisado pensando nela, a lágrima rolava.